A Polícia Judiciária Civil de Juara vem investigando esses casos de roubos, desaparecimento de pessoas que aconteceram aqui em Juara nos últimos tempos. E na manhã de hoje, a Polícia Judiciária Civil de Juara, nessa segunda-feira, dia 8 de abril, foi cumprir um desses mandados contra um homem aqui nas proximidades de Juara, no entorno do setor de Chácara, saindo aqui para a balsa do Rio Arino. Segundo o delegado, esse homem tentou fugir e aí também disparou contra os policiais que acabaram em defesa da vida, alvejando esse homem que veio a óbito. É outro fato que nós vamos acompanhar aqui com o doutor Carlos Henrique. Exatamente. Como dito, depois de ofertadas representações policiais pelo juiz da terceira vara criminal, foram deferidos os mandados de prisões preventivas dos quatro apontados como autores do sequestro, assassinato e ocultação do cadáver da Graciela e da Mial. E depois de três deles terem sido capturados porque já se encontravam, inclusive, na cadeia pública de Juara, onde se encontravam segregados por terem sido flagrados no cometimento de outros crimes relacionados à participação em organização criminosa, roubo, porte de arma e tortura, o quarto indivíduo que se encontrava foragido foi localizado numa chácara ao entorno da cidade e quando tentado ser capturado por policiais civis reagiu, disparando contra alguns disparos de arma de fogo que portava e, por assim ser, os policiais também revidaram, neutralizando a ação deletiva desse indivíduo de maneira letal. Ou seja, os policiais terminaram por levar a óbito esse indivíduo que reagiu contra a ação policial, a ação legal e, ao invés de submeter à ordem legal e deixar ser preso, capturado por força de um mandado de prisão, expedido de maneira regular dentro de um processo, não. Então, tentou-se evadir e ainda efetuar disparos contra o corpo policial que legalmente trabalhava naquela situação. Terminou por ser morto, numa ação que nós entendemos a prima face, totalmente ilegal, acobertada pela excludente da ilicitude, do estrito cumprimento do dever legal. Todas as informações, os fatos que acontecem aqui no Vale do Arinos, aqui em Juárez especialmente, você acompanha no site Show de Notícias, nos nossos grupos de WhatsApp e no canal do YouTube. Por isso, inscreva-se, chame um amigo, indique para alguém, mande o link, se inscreva aí nesse canal que tem informação de qualidade para você. YouTube barra Show de Notícias. Se inscreva e deixe o seu like. Isso é muito importante você dar o seu joinha para a gente lá. Então, joinha, joinha, joinha sempre! Transcrição e Legendas Pedro Negri